Tá na hora, agora é aquela hora que dá aquele friozinho na barriga, é aquela hora em que a emoção vai lá em cima. A ansiedade bate porque é o seguinte, nesse momento a gente vai fazer a diferença na vida de alguém e pode ser na sua vida hoje. Exatamente, pode ser na sua vida, pode ser no seu bolso com 240 reais. 240? 240. 240 reais aí no seu bolso pra você curtir esse feriado que tá chegando, pra pagar um boleto que você tem que pagar. Feriado, né? Sexta-feira é feriado. Sexta-feira é feriado de Tiradentes. É, tem até aquela musiquinha, hoje é quinta-feira e amanhã é feriado, não, hoje é sexta-feira. Vamos aqui no cofre, vamos aqui no cofre, porque olha, são três tentativas como todos os dias e hoje é pela nossa live lá do Facebook. Meu querido diretor, por favor, pode falar o primeiro nome e a primeira senha. Você quer colocar na tela ou você quer falar, meu querido Matheus, Carla Daiane? Carla Daiane, olha aí, ó, a Carlinha participando mais uma vez. Será que é a mesma Carla Daiane? É a mesma, tenho certeza. Aí não dá, será que ela vai ganhar de novo? Carla, se você ganhar, olha... Que isso, hein? O Ricardo falou que leva 240 reais pra você, porque daí é mais leve do que duas cestas. Vamos lá, 13,01. Vamos saber então. Já sei porque ela colocou isso, vamos lá, 13,01. Olha aí, hein? Um, três, zero, um. Carla, cruza os dedos. Não! Ela achou que era o 13.1 da TVC. Certeza! É! 13,10 não? Poderia ser 13,10. Será que é 13,10, Ricardinha? Será? Né? Pode ser, não sei. A gente não sabe. Eu não sei também. A gente só sabe que não abriu. Não abriu o cofre, né? Então, vamos lá. Continua a participar. Pra segunda senha. Agora, é homem ou mulher? É você ou é você? É o Jussara, é os dois. Ah, é o casal. É o Facebook do casal. Vicente e Jussara. Vamos lá, pra senha do Vicente e da Jussara. 15,54. 15,54. O Vicente deve ter escolhido 15 e a Jussara 5,4. Pode ser, pode ser. Boa sorte, hein, casal. Tô apostando que vai dar agora, hein? 15,54. 15,54. Vamos lá. 15,54. Atenção. Não! Não foi dessa vez. Tem que esverdear, né? Tem que esverdear. A luzinha aqui, ready, tem que acender. Se não acender o verdinho aqui, não tem condições, né? Infelizmente, não foi. Mas temos mais uma tentativa. A última chance de hoje. Gente, mas antes da última, olha. Hoje, quarta-feira. Amanhã, quinta-feira. Vocês ainda participam aqui com a gente. Ou através do Facebook ou do WhatsApp. Mas na sexta-feira, Lojas Mariano. É a loja que tá apoiando, que tá abraçando aí o cofre aqui do TVC Agora. Você pode comprar lá. A atendente vai te dar um cuponzinho. Você põe nome, telefone e quatro números. Luiz vem aqui ou o pessoal lá da equipe dele vem aqui na sexta-feira. A gente sorteia três cupons. Quem sabe não é você. E se não sair hoje, Mariano? Eu tô quase falando. Precisa pra gente tentar abrir mais vezes esse cofre. Gente... É verdade. Gente, eu não tô aguentando mais. Todo dia aqui o cofre não abre. Mais tentativa? Agora é a última chance. Pode ser. Ó, se não abrir agora... Vamos tentar abrir mais vezes esse cofre aí? Vamos. Não, eu topo. É o seguinte, eu não guardo nem meu nome. Vou guardar dinheiro. Pra quê? Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Última senha de hoje. Como? Anderson Correia. Anderson Correia. Qual que é a senha? Anderson Correia. 15,06. 15,06. 15,06. Novamente, o número um tá saindo bastante, hein? Tá. 15,06, a última senha de hoje. E a gente já se prepara pra comemorar. Vamos lá? Vamos lá. Um, cinco, zero, meia. Atenção. Não foi dessa vez. É, eu acho que amanhã a gente podia tentar quatro vezes, cinco? É, vamos tentar três, depois mais três, né? Três durante, no meio do programa, mais três lá no final. Falei. Porque se a gente tentar de novo agora, por exemplo, vai travar, porque todo o cofre trava depois da terceira tentativa. A gente tenta duas vezes durante o programa amanhã pra ver se essa dinheirão saiu aí. Não, tem que sair. Amanhã, duzentos e sessenta? Duzentos e sessenta reais. Meu diretor, bota vir, então. Duzentos e sessenta. Mais vintão no nosso cofre. Foram duzentos e sessenta reais amanhã. Estamos de volta com informação, prestação de serviço, o nosso cofre aqui no nosso TVC agora. Gente, olha, beijo pra vocês. Até amanhã, quinta-feira, hein? Tchau. Ruiz. Ruiz! 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 Jesus.